Bem-vindos de volta! Vamos então ver quem vai ganhar o joguinho de hoje, que vale esse prêmio bem legal. Então, bora brincar? Bora! Olha só, vale essa super TV 3D. É a tradição ocidental, vamos começar da esquerda para a direita, portanto, ele que não sai dali, começa pelo Daniel. Daniel, a pergunta é simples, quem você acha que merece ganhar a TV 3D? Eu acho que Diana merece essa TV. Diana? É. Um pontinho para a Diana. Quem você acha que não merece ganhar a TV? Eu acho Wesley não merece ganhar a TV. Que maldade! Menos um ponto para o Ed. Eu vejo que se o Daniel passar mal, vai ficar doente. A Jodarão. Do lado de Daniel está a minha doce Maria. Quem você acha que merece ganhar a TV, Maria? Eu acho que a Paulinha merece ganhar. E Paulinha merece, segundo a Maria, ganhar a TV. E quem você acha que não merece? O Igor. O Igor não merece, segundo a Maria. Ao lado de Maria está Jaque. Jaque, meu amor. Quem merece para você ganhar a TV? Tatá. Tá Lula? É. E quem não merece? Rodrigão. Ih, Rodrigão, tá queimado, hein? Tá não, tá não, Bial. A gente tem que escolher alguém. Tá certo. Então, Daniel, Maria e Jaque já votaram. Vamos seguir com a votação. Ao lado de Jaque está Tatá, também conhecida como Talula, a rainha da semana. Talula, e você? Quem você acha que merece esse prêmio? Ah, eu acho que o Dani. Daniel. Daniel. E quem você acha que não merece? Wesley, porque ele chegou agora. Ih, Wesley, você tá por baixo, hein, cara? Você gosta de chegar agora, ser novato. É trote, é trote. Ao lado de Talula está Janaína. Janaína, quem você acha que merece ganhar o prêmio? Eu acho que o Dani merece ganhar. A velhinha vai ficar felizíssima. Daniel? Poxa vida. A velhinha vai se divertir no 3D, imagina. Já tem dois pontos. E quem não merece, Janaína? Ah, Wesley. Vai bater um recorde negativo, muito bom. Isso é uma espécie de boas-vindas. Vamos ver quem está ao lado de Janaína. Paulinha, quem merece o prêmio desta noite, Paulinha? O Wesley. Ah, só pra contrariar. E quem não merece? O Cri. O Cristiano não merece. Não correspondeu a sua paixão. É apaixonado. Entendeu? É o amor. Mulher desprezada. É fogo. Não, minha. Não, não. Maldade minha, imagina. Eu que vejo as coisas sempre desse ponto de vista. Mas então, vamos seguir. Ao lado de Paulinha. Deixa eu ver quem está de azul ali, lindona. Oi. Natália, quem merece ganhar essa TV 3D? Daniel. Opa, Daniel abre três pontos na frente. E quem não merece, Nath? Cara, putz, Diana. Diana? Pô, Diana, você tinha um, agora não tem mais nada. Nossa, virou essa conta. Quem está adiante de Natália, deixa eu ver, por favor. Wesley. É o Wesley. E aí, Wesley, você que chegou ontem, assim, na intuição, quem merece vencer, quem merece ganhar esse prêmio? A Jaque. Ah, e quem não merece? Lucival. Lucival. Sentir firmeza, não titubeou ali, ó, pá, na batata. Ao lado de Wesley está aquele baiano conhecido também como o Gago, ou até por Diogo. Diogo, quem merece ganhar a TV 3D? Bial, em pró de um monte de velhinhas lindas, eu acho que o Daniel merece ganhar. Oh, que fofo. E quem não merece? Ela. Adriana. Adriana? Você conseguiu descobrir alguma coisa que a Adriana não merece, tá certo? Então, tá bom. Tem que ter algum voto, Bel, ou positivo ou negativo, ou positivo ou negativo, tem que dar alguma coisa pra ela. É, é o máximo que você vai conseguir dar pra ela. Por enquanto, Adriana. Adriana, quem você acha que merece ganhar esse prêmio? Diferente dele, eu acho que o Diogo. Olha! É, diplomata, hein? Corta. E quem não merece, Adriana? Diana. Diana. De um foi pra menos um. Passei por todo mundo aí em cima? Não, imagina. Ao lado de Adriana está o Rodrigão, que voltou de um paredão cheio de moral. Rodrigão, quem merece esse prêmio? A Adriana. E quem não merece, o Cris, meu brother. Sei. Meu brother não merece. Vamos lá, Igor, quem merece? Quem merece é o Rodrigão. Quem não merece é o Cris, que ele já tem uma em casa, que eu tô ligado. Pô, esse negócio de conhecer demais a pessoa. E aí, Cris, quem merece esse prêmio? Quem merece, acho que o Dani. Quem não merece, o Igor. E quem não merece, o Igor. É, Igor tá por baixo, hein, rapaz. Vamos conferir essa contagem. Não, o Diário não tá lá. Acho que o Daniel tá, puxa, abrindo assim, bastante na frente. Agora falta esse pessoal que gosta de sentar no chão. Lucival, quem merece ganhar essa TV? Ah, com certeza o Daniel merece. E quem não merece? Então, quem não merece é o Diogo, ele fala demais. Fala demais. Ah, verbal. Bom, mas aí a televisão falaria por ele, ele ficaria calado um pouco, né, talvez. Chega esse amador, o senhor está guardado. Diana, meu amor, quem merece ganhar essa TV? Ó, vou dar TV pro Igor, pra ele sair daqui com um presentinho. E quem não merece, deixa eu ver. A Nath, né? Ai, meu Deus. Então, votou todo mundo, né? Votou. Portanto, Daniel, ganhaste um belo prêmio. Obrigado. Na televisão 3D. Agora, hoje tem cineminha do líder, não é a TV do prêmio, mas é bastante semelhante, acredito eu. Se não é a mesma. E aí você vai depender do convite da líder. Mas a líder, essa rainha Talula, ela é muito rigorosa. Não sei quem ela vai convidar pro cineminha. Acho que pode convidar três pessoas, não é isso? Três pessoas. Então, até qualquer hora. Amanhã é dia de eliminação. Diana, Igor, curtam, porque pode ser a última noite. Um beijo. Tchau pra todos. Valeu. Até amanhã. Vamos ficar espiando. E aí? Adoro. Adoro. Ele tá curindo, velho. Claro que a gente já dá pra morrer. Imagina os velhos, o que que tá acontecendo? Obrigado por levar pra barriga. Até cega vai enxergar. Que lindo. Que lindo. Que lindo. É isso. E eu com medo de estar na velha, eu não gosto de filme. Obrigado, obrigado. Foi ótimo. Foi muito bom. Foi muito bom. Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro. É uma novidade, eu vou assistir. Vou pintar. É um braço. Que massa. É, agora é esse filme. Porra, não pode deixar o filme. Bom filme. Vou tentar pegar. O que é isso? Vai bater a mão de terra. O que é isso? Eu vou roubar o mundo. Quanto de céu da Maria Braga entrar. Quanto é menino? Ai, que delícia. É ótimo. Foi ótimo.